Fala, pessoal! Tudo bem? Olha só, gente, não se fala outra coisa que não seja a notícia da derrubada do veto presidencial que agora, nesse exato momento, nós temos a impossibilidade de ter concurso público para concursos do Poder Judiciário para o cargo de nível médio. Vou falar aqui nesse vídeo o que realmente está acontecendo e o que eu entendo, como professor de Direito Constitucional, que vai acontecer. Principalmente para você que só tem ensino médio, é muito importante que você assista esse vídeo até o final, tá bom? Já vai chegando logo aqui o nosso vídeo aqui, já dá logo o like, já se inscreve no canal. Todo dia aqui eu vou trazer informações sobre esse concurso público do TRE Unificados, concurso nacional que já está na proposta orçamentária e já confirmada para acontecer agora em 2023. Mas olha só, gente, agora nesse ano de 2021, 2021, 2022, foi iniciado um projeto de lei no Congresso Nacional, projeto de lei 3662, onde nesse projeto de lei ele tinha a função de acabar com a exigência de nível médio para o cargo de técnico judiciário apenas nos tribunais do Distrito Federal, tá? Então apenas no Distrito Federal acabaria esse cargo de nível médio para técnico judiciário. Esse projeto de lei foi dado, entrada no Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo, ou seja, os próprios deputados federais iniciaram esse projeto de lei para alterar um cargo no Poder Judiciário. Anota essa informação aí, grava essa informação. Um deputado federal entrou com um projeto de lei para alterar cargos no Poder Judiciário. Fica com essa informação aí. Muito bem, esse projeto, né, 3662, tramitou no Congresso Nacional, Câmara, tramitou no Senado e teve uma reviravolta, onde a extinção do cargo de nível médio de técnico, que seria apenas para o Distrito Federal, os deputados e senadores que resolveram colocar essa extinção para todo o Brasil. Todos os tribunais, tá, a nível federal, tá, TRTs, TREs, né, todos, acabaria o cargo de técnico judiciário à exigência de nível médio. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara e no Senado e foi encaminhado para o presidente Bolsonaro. O Bolsonaro vetou. Agora, por que o Bolsonaro vetou? Por que ele foi contra esse projeto de lei? Porque alteração de cargos no Poder Judiciário, um projeto de lei que vai alterar cargos no Poder Judiciário, não pode ter a iniciativa do próprio Congresso. Quem tem que iniciar um projeto de lei desses é o Poder Judiciário. No caso, o Supremo Tribunal Federal deveria, ali, dar start, né, iniciar essa iniciativa junto ao Congresso e aí o procedimento, o projeto de lei tomaria o seu trâmite normal. Então, o presidente, ele vetou com essa, com essa, justamente com essa motivação, né, ó, e esse projeto é inconstitucional. O veto do presidente foi para o Congresso Nacional e, do nada, na calada da noite aí, a Câmara e o Senado derrubaram o veto do presidente. Então, realmente, né, ninguém entende o porquê disso, ninguém tá entendendo por que que os deputados federais e os senadores estão fazendo isso, tirando a possibilidade de uma população imensa, onde, na sua maioria, é de sino médio, proibir essas pessoas de conquistarem uma vida, conquistarem uma vida dentro do Poder Judiciário, com um concurso público, que é uma coisa altamente democrática, passam os melhores, passam aqueles que se esforçam mais. Então, assim, ninguém tá entendendo o porquê disso, por que que o Congresso Nacional realmente fez isso, tá? Fábio, e aí, então vai acabar mesmo esse cargo de técnico-judiciário? Não vai ter mais nível médio? Gente, escuta o que eu tô falando, escuta o que eu vou te falar aqui agora, tá? Eu tenho certeza absoluta que o Supremo Tribunal Federal não vai deixar isso passar batido, ele não vai manter esse projeto de lei desse jeito, porque é como se o Congresso estivesse ultrapassando ali a sua competência. O Congresso Nacional, ele não poderia iniciar um projeto de lei para alterar cargos no Poder Judiciário. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele não vai deixar isso acontecer, porque senão vai abrir um precedente muito perigoso. Vai abrir um precedente onde qualquer deputado, qualquer senador vai poder ficar mexendo lá no Poder Judiciário. E existe a separação dos poderes. Essa separação dos poderes tem que ser preservada. E nesse caso da aprovação desse projeto de lei, do jeito que tá agora, tá? Tá afetando diretamente essa separação dos poderes. Então, eu, como professor de Direito Constitucional, muita gente aqui assiste as minhas aulas de Constitucional, eu garanto pra você, eu posso te dizer absolutamente, com 100% de certeza, que esse projeto de lei vai ser, sim, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Aí vai de você, vai de você que só tem ensino médio, tava estudando pra esse concurso dos TREs Unificados, o concurso nacional. Se você vai desistir, ah, Fábio, já que não vai ter nível médio, ah, não, não vou mais estudar. Ou se você vai manter o ritmo, e quem sabe, lá na frente, realmente, esse projeto vai ser declarado inconstitucional, o concurso vai retornar com cargo pra nível médio, e aí, você que manteve os estudos, quem sabe, você vai estar muito na frente da concorrência. Então, assim, eu tô dando aqui a minha opinião, tá? Eu realmente, realmente acredito que esse projeto vai ser declarado inconstitucional, só queria entender o porquê que os deputados e senadores estão fazendo isso com a maior parte da população brasileira, que é só de ensino médio, né? Eu, particularmente, tô aqui muito, muito encucado por que que esses deputados e senadores estão nessa loucura desse projeto de lei aqui do cargo de técnico e judiciário. Por que essa briga com técnico e judiciário de nível médio? Não sei, não sei, tá? Minha gente, olha só, você que ainda não iniciou a sua jornada de preparação para esse concurso público dos TREs unificados, tá? Logo abaixo desse vídeo, eu tenho aqui um e-book pra você baixar, tem muitas informações ali sobre esse concurso público dos TREs unificados. Eu também queria que você se inscrevesse aqui no canal pra eu trazer mais informações pra você. Eu queria que você comentasse o que você vai fazer. O que você vai fazer, você que só tem ensino médio, você vai existir, você vai manter os estudos? E aí, você, eu queria que você comentasse aqui pra gente interagir aqui na nossa comunidade exatamente o que realmente você pretende fazer em relação a esse concurso público dos TREs unificados que, pelo que eu tô já avisando aqui no nosso canal, vai ser a maior oportunidade do ano de 2023, tá bom? Muito obrigado, não deixa de se inscrever, de curtir aqui o nosso vídeo e até a próxima. Tchau, galera, grande abraço, fui!